Porque hoje em dia, doutor, é muito fácil você ficar famoso. É só você colocar uma luva na mão, chutar uma bola no gol e gritar BORA BIO! Ou você pode colocar pouca roupa, fazer uma dancinha no TikTok, uma dancinha exclusiva que só 10 bilhões de pessoas já dançaram. Faz um vídeo falando, esse é o cachorro do BIO, esse é o pastor do BIO, essa é a mulher do BIO, esse é o gato do cachorro do BIO, esse é o BIO do BIO e pronto. 15k. Eu nem sei o que significa 15k. Dois dias depois você tá na Itália, no centro de treinamento do PSG, com o Neymar, gritando BORA BIO, eu sou o cara da luva do BIO. Dá inveja, doutor, porque eu queria ser famoso também. Mas eu não tenho o talento da Anitta pra chegar lá em Nova York e ganhar o prêmio MV BIO. Sabe, doutor, eu acho que eu tenho traumas de criança. Quando eu era criança tinha uma escola do lado da minha casa, e eu e meus irmãos jogavam bola lá, eu tenho dois irmãos, a gente tava jogando bola, aí me deu sede. Pra baixo da quadra tinha uma horta e tinha uma torneira, a gente bebia água lá, aí eu desci pra beber água lá. Quando eu cheguei e bebi água, me deu fome. Aí eu vi uma pomba. A pomba tava de costa pra mim, pensando, eu sou uma pomba, eu sou da paz. Eu taquei uma pedra na cabeça dele, pensando, eu sou um menino, eu quero franguinho. Eu fiz uma fogueira e coloquei uma lata de água pra ferver. Porque eu era um menino raiz, se eu visse uma vaca, eu falava, dê-me leite ou eu tomo. Se eu visse um touro, eu falava, seu leite eu não quero não, obrigado. Quando a água começou a ferver, eu fui pegar o pombo pra colocar dentro da água. Eu olhei pro pombo, o pombo tava olhando pra mim, querendo vingança. Eu comecei a correr do pombo, o pombo começou a correr atrás de mim, meus irmãos olharam, um dos meus irmãos pegou um pedaço de pau, começou a correr atrás do pombo. Aí o outro, meu irmão, o mais velho, ele agachou e começou a chamar o pombo. Pombo, 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 pombo. O pombo começou a ir em direção a ele, aí meu outro irmão foi, deu uma paulada na cabeça da ave, que é a ave Maria. Meu irmão que tava chamando o pombo, falou, por que você fez isso? Meu outro irmão falou, porque a água já ferveu. Eles começaram a brigar e eu comi o pombo. Eu não sabia, mas o pombo é igual um rato, só que com asas. Ele é cheio de doenças. O pombo, ele é um animal muito sujo. Eu comi o pombo e peguei a doença do pombo. Fiquei uma semana cagando no ombro das pessoas. Às vezes eu penso em matar todo mundo. Só que eu sou ruim no videogame, eu sempre morro. A molecada de hoje em dia fica o dia inteiro no videogame, eles não saem lá fora pra brincar. Quando eu era criança, eu brigava com a minha mãe pra não entrar pra dentro de casa. Falei pro meu sobrinho, por que você não larga esse videogame e vai brincar lá fora? Ele falou, porque minha mãe não quer que eu me suje. Joguei ele lá fora, tranquei a porta, falei, volte quando você encontrar barro. Ele tem síndrome do pânico, se cagou, falou, encontrei.